E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, e nesse momento eu tô gravando o vídeo de promoções da semana, ao vivo, durante a live aqui do GTA. Então, nesses promoções da semana vai ser diferente porque tá sendo gravado ao vivo, então eu vou interagir pra quem tá assistindo. Então, se você gosta de live, não perca as lives ao meio-dia, beleza? Então, vamos lá ver as promoções. Opa, cadê? Bom, Guardiões da Galáxia, todo mundo sabe que é bom, né? E tá no Game Pass, então esse é meio... Não tem muito bem o que falar, ah, compro, não compro, porra, filha da puta, tá no Game Pass, caralho. É só você baixar e já era, né? Então esse eu não vou recomendar. Vou recomendar baixar, não comprar. É... Ó, o Nier Replicant, eu tenho, mas eu não testei ainda no Series S. Mas eu acho que no Series S roda 60, né? Pô, o jogo é maneiro, só que o problema dele é que... Pô, é... Tá em inglês, né? Ele tem muita história, então esse é o problema. Como ele tem muita história, você vai ficar meio... Pô, aí lê pra cá, lê pra lá, aí tu fica meio... Putz! É o jogo é maneiro, mas só se você souber inglês. Ó, o Final Fantasy XV por R$66, tá legal. Porque a versão Royal, né? Que tem todas as DLCs, né? Então, assim... São o quê? Cinco? Seis DLCs, né? É bastante DLC. O jogo é maneiro, eu gostei. Tá em português, né? Eu acho que ele roda em 60 na Series S. É que eu não testei, né? Só tem essa versão, né? Não tem a versão normal, né? É só a Royal, né? Dá pra comprar. Passem longe do balão Wonder World. É ridículo o jogo. Deus Ex aqui... Pô, tá legal o preço, né? Ele tá sozinho, uns R$16,00. A versão... De Lux, né? Tá R$25,00. Acho que vale a pena pegar a de Lux. Não tá tão cara assim. Foram o Final Fantasy, não sei muito o que falar. Desses daqui. Essa versão Pocket é como se fosse a versão... A versão... Como fala? É como se fosse a versão de celular, né? É o mesmo jogo, só que... Mais simples, né? É uma parada assim, né? Ó, o Just Cause... Pera aí. Ah não, esse aqui é o passe de temporada, né? Aqui que eu tava vendo, ó. Just Cause 3. O so... Sozinho, né? Só o Just Cause... Ah não, aqui, ó. Só ele tá... Dez... Caramba! Dez conto? Nossa! Dez conto. Tá barato, hein? Porra, tá... Caralho! O Just Cause 3 tá de graça. Dezesseis reais. Tá de graça esse jogo, meu. Puta que pariu, mano. De graça, meu. Pô, dezesseis contou pra XXA daqui... É... Com tudo? Porra! Pode... Cai dentro, né? Pode comprar. Esse aqui... O 4... Já é algo assim... Tu fica meio... Hum... Pô, o 4 ele tá no Game Pass, né? Já começa por aí, né? Já começa com isso. O 4 ele tá no Game Pass. Então... Eu acho que... Joga o 4 normal mesmo. Foda-se. Não precisa comprar o DLC, não. O 4 eu não acho tão bom, não. O 4 ele tá no Game Pass. Esse aqui... Ah, esse aqui é o jogo mais o Season Pass, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É. É o jogo mais o Season Pass. Então o jogo mais o Season Pass é... Dezessete. Só o jogo... Catorze. Porra! Óbvio, né? Pegar o jogo com o Season Pass. É maneiro esse joguinho aqui. Vai comprar Velocos Furiosos. O Redman falando aqui. Life Strange 2 aqui tá... Em promoção. Não sei dizer se é legal. Esse jogo aqui... Eu acho que eu já indiquei ele em outro vídeo. Cinco reais. Ou seja... Cinco reais e oitenta e cinco. Seis reais, né? Pô, seis reais... Eu acho que é um preço muito bom pra um jogo bosta como esse jogo é. Caralho? É isso que eu tô recomendando o jogo. Seis reais pra comprar uma bosta? Vale a pena comprar uma bosta. Né? Não, mas assim... O jogo é legal. O jogo é legal. É... Ele é um jogo que você é um detetive que morre. E aí, como espírito, você precisa investigar a sua própria morte. O único problema é que não tem legenda em português. Entendeu? Então... Ele é muito focado, assim, em investigação. Ele é como se fosse o Leia Noir. Né? Muito... É... Essa parte de investigação. O pessoal que jogou aqui, ó... Só tem reclamação mais em relação ao PT-BR, né? Mas quem jogou e não ligou pra isso gostou do jogo. Entendeu? Então, o jogo, assim, que tem... O lance dele é investigação. Não existe ali exatamente um combate. Você até tem inimigos, mas não é o lance... Você, tipo... Ah, vou atirar com uma pistola fantasma. Não existe isso. Entendeu? Então... O jogo é legal, pô. Pra quem curte o jogo de investigação e entende ali em inglês... Tranquilo. Entendeu? 5 conto... É... Vale a pena. Ó, tem os Tomb Raider aqui... Mas não vale a pena comprar as DLCs do Tomb Raider... Porque tem a versão dele já com as DLCs, né? Ó, vale muito mais a pena pegar a trilogia, né? Os 3 de uma vez, que tá a 100 reais... Do que comprar separado. Mas se for comprar apenas um... 12 reais aqui o Tomb Raider... Porra, muito, muito bom. Né? Engraçado, o 2 não tá em promoção. Ah, tá em promoção sim, ó. Ó. 26 reais... Mais 12 reais... E mais... 65. Você comprando... Os 3 de uma vez, né? A trilogia de uma vez só no bundle... Você tem um desconto aí de uns 10 reais. Né? Não vale mais a pena... Pô, aí eu me interessei pelos 3. Pega esse bundle aqui que vai ser mais barato. Ah, então. É um descontinho, assim. Bom, beleza. A gente já viu aqui... Jogos da... Square. Né? Já viu tudo aqui. É verdade, tem que ver os jogos daqui da Gold. Eu ia ver da Gold primeiro. Eu acabei esquecendo... Esse jogo aqui parece ser mó legal. O Chorus. Ou... Chorus. Não sei como que chama, mas... Eu ainda acho que tá caro. Eu acho que teria que ser um joguinho aí de uns 60 reais. Vai valer a pena. Porque é um jogo de navinha, né? E tal. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, o Classic Edition... O Classic Edition não vale a pena comprar, porque ele não roda em 60 FPS. O que roda em 60 é a versão do 360. Eu acho que fez uma merda de remastered. Crash Dead... Ah, tá. É o Undead lá. Oito reais. Será que é bom esse jogo aqui? O que que é? Ah, é tipo um... Um Diablo, né? Oito conto, né? Parece que é legal. Outro, Chorus. 26 reais pelo Watch Dogs. É um preço legal. Beleza. Ah, o The Crew 2 vai receber um update em junho. Com 60 FPS. Mas não ficou especificado se o Sirius Asso vai receber. Não entendi muito bem. Tá, então aqui não tem muita coisa boa. Vamos ver aqui. Promoção, destaque, distribuidor. Sekiro. Que possivelmente vai vir pro Game Pass, né? É, então... É... Da hora. Mas fica nessa de... Pô, será que pega? Será que pega? Metal Gear. 44 reais é um bom preço. Um bom jogo. Acho que vale. O Diablo 2. Pô, o Diablo 2 é um jogo que eu devia ter... Voltar a jogar, né? Eu não zerei ele ainda. Eu falei no deserto. Tá muito difícil aí. Eu fui jogar outras coisas. Mas é da hora o jogo, né? Não bom. Ó que engraçado, ó. Tem mais Call of Duty em promoção. Então, aquilo que eu tinha comentado semana passada, eu acho que é verdade mesmo, né? Eu acho que os caras já estão, ó. Colocando mais uma semana em promoção do Call of Duty. Pra... Quando apareceu no Game Pass, tipo, os caras já conseguiram vender legal, né? Ó, de novo. Então, e tá em promoção os Call of Duty que não estavam antes, né? O Maduro Affair não tava antes. Esse... Esse... O... O original, né? Do remake não tava antes. O Infinity Warfare não tava. O Ghost não tava. Então, eles colocaram outros Call of Duty que não entraram em promoção agora. Em promoção de novo, né? Ó. O Crash não tava em promoção, entrou agora. O Crash é da Activision. Então, eu acho que... Pra mim... Ó. Vamos gravar nessa... Nessa live e nesse vídeo de promoção da semana. Pra mim, mês que vem, vem os jogos da Activision pro Game Pass. Eu acho que é mês que vem. Porque esse mês, se a gente for ver, não é que foi um mês ruim. Não foi. Porque... Vocês viram os jogos novos do Game Pass? A gente teve... Fórmula 1. Tem um jogo de RPG lá que parece bem interessante. Mas a gente teve também o Guardiões da Galáxia, né? Então, foi um mês legal. Mas não foi um puta mês. Agora, pô. Entrou em promoção semana passada a COD. Entrou de novo em outros CODs em promoção essa semana. Mais Crash. Mais jogos da Activision. O Diablo. Então, eu acho que os caras já estão nessa de... Vamos colocar em promoção, né? Pegar um dinheirinho ali dos... Trouxa. Entre aspas, né? Porque não é trouxa também. Porque é legal você comprar e ficar à vontade, né? E aí, depois coloca no Game Pass, né? Eu acho que vem, Spyro. Eu acho que vem, Spyro. Barrado teu cu, de buzinho. Caralho. Não, mas isso aí sempre acontece. Enfim. Tem Castlevania. Peraí, vamos lá, vamos lá. Então, assim. Nos CODs, é um preço legal. Mas aquela coisa. É... A gente fica naquela, assim. Pô, o preço tá bom dos CODs? Tá, tá. Tá bom, sim. Mas, ao mesmo tempo, fica naquela. Pô, eu compro. Aí, mês que vem, entre no Game Pass. Aí tu fica... Ui, caralho. Entendeu? Então é foda. Mas, sei lá. Ah, sim. Esse daqui... Ah, não. Esse daqui é um remaster. Se fosse o de 360, eu achava caro. Mas como é remaster, ok. Ah... Não, eu não vi. Eu vou deixar pra assistir a série mesmo. Eu vi que saiu, buzinho. Mas eu não assisti, não. Então, vamos lá. É... Castlevania Key Collection do Advanced, né? É legal, né? Porque tem os dois Advances de... São quatro jogos, na verdade, né? Peraí. Quais são os jogos mesmo? Ah, não. São... Peraí. É quatro. Judácula X, Area of Sorrow, Harmony... São três do Game Boy Advance e um do Super Nintendo que nunca saiu. Tem outra plataforma, né? Eu acho que tá caro, hein? Podia ser, sei lá, 40 conto, né? Vamos lá. Eu acho que vale a pena... Vale muito mais a pena esse Castlevania Aniversário Collection do que esse daqui, o Advanced Collection. Porque esse tá um preço mais em conta, tá? 30 reais. E aí a gente tem aqui mais jogos ainda, né? Ó, tem os três clássicos do Nintendinho. Tem o do Super Nintendo. Tem os do Game Boy Color e Game Boy Original, né? Tem o do Mega Drive. E tem o Kid Drácula que nunca foi publicado em inglês, né? Além também de um book art aí e tal. Então, tipo, pô... É um bom preço pra uma coleção da hora. Pra quem curte, né? Tem o Castlevania Lodge of Shadows que eu acho que é um muito bom. Podia tá mais barato, mas é legal. Castlevania Aniversário de Simples Tonight. O Contra Collection também é um preço legal. Vamos ver o Crash aqui, ó. Porque tem o Crash... Junto com outros jogos, né? Ó, o Crash Insanity. O Crash 4. E os três Crash 180. O Crash... Todos os Crash 224. O Crash Corrida Spyro 119. O Crash Corrida... Crash... Quanto que é só o Crash normal, sozinho? Pô, todos esses jogos são muito legais. Sabe? Todos os... O Crash 4 é muito bom. O remake, remaster do trilogia também é muito bom. Eu acho que vai no gosto da pessoa, né? Tipo... Ah, qual que eu vou querer, né? Porque esse daqui, ó... O Crash normal é 125. Mas o Crash... Quer dizer, o Crash 4 é 125. O Crash 4 mais a trilogia... 180. Então... É basicamente o mesmo preço. Né? Enfim, mas... Todos esses Crashs e Spyro são... Muito bons. Deixa eu ver... Esse jogo aqui eu comprei faz tempo... Escalatec, mas eu não joguei ainda. Então eu não sei dizer se é bom. Fazendo as contas aqui, né? Ó, mas se você... Ah, tipo, eu gosto do Spyro. Né? Não quero comprar o Spyro mais um jogo. Só quero comprar o Spyro. Pô, esse preço aqui tá... Tá maneiro. R$63,00. São três jogos. Cada jogo aí tem o quê? Umas cinco, seis horas pelo menos, né? Ou até mais, de repente. Se você for muito colecionista. Então, pô... São uns três jogos. O remake e o remaster tá muito bom. Se não tivesse... Se não fosse pra entrar no Game Pass, eu comprava. E o preço tá da hora. Vamos ver aqui o outro. Ó, tem esse jogo aqui, ó. A Tina... 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 Do... Borderlands, né? Que é a DLC do Borderlands. Do Borderlands 2, né? Só que remasterizado, né? Só que assim, quem já tem o Borderlands 2 remasterizado, já tem essa DLC. Né? Mas quem não tem o Borderlands 2, pode comprar essa DLC separado. E aí tá num preço legal, né? Falou que é bom. Deixa eu ver... Se inscreve... Se inscreve... Ó, o Bidari Domain. Bidari Domain... Ah, não consigo ver quanto que ele tá. Pera aí. Deixa eu trocar de perfil. Aí, ó. Vinte e nove... Pô, vinte e nove reais. Tá maneiro, hein? Qualquer dia eu vou fazer live aqui do Bidari Domain. Muito bom esse jogo. E, né? Recebeu FPS Boost, né? Então ele tá rodando... Aí em... 60 FPS. Maneiro. Ó, esse jogo aqui... Eu já fiz vídeo dele, né? Aqui no canal. Call of Juarez Bulge em Blood. Ele não recebeu FPS Boost, né? Mas ele tá rodando em 60 FPS no Series S. Porque ele tá com FPS desbloqueado. Entendeu? Então ele roda 60. Mesmo sem ter recebido nenhuma melhoria. Então... É maneiro esse jogo aqui, né? FPS... É... Vamos falar. Juana West e tal. Muito bom. O Gunslinger também é muito bom. Mas roda 30. Né? Não tá rodando 60. E... O Call of Juarez de Cartel. Pô, é um jogo que eu não sei se é bom ou se é ruim. Porque eu lembro que era ruim, mas eu jogava. Mas ao mesmo tempo, se era ruim na época que eu jogava e eu achava bom... Será que ele é bom e eu achava que era ruim? Entenderam? Eu não sei dizer. Então eu tenho que jogar ele pra entender isso. Mas é isso aí que deu pra entender o que eu falei, né? É esse jogo assim. Sabe o que... Vocês entenderam, né? É um jogo que tu não sabe se é bom, não sabe se é ruim, mas você joga e gosta. Entendeu? Mas é ruim ao mesmo tempo que você gosta. É aí confuso. Mas tá aí, ó. 14 contos. 15 reais, na verdade. O Yuri tá assim. Hã? Hã? É bom, The Cartel? É que assim, eu lembro que eu jogava em 360, mas tava em inglês e não entendia nada da história. Eu gostava que dava pra jogar com outros personagens, né? 73 personagens. E o lance do The Cartel é que cada personagem tá investigando o outro, né? Então durante as missões você meio que pega pistas, né? Provas pra culpar o outro de alguma coisa. Entendeu? Então eu achava legal essa ideia. Só que eu não zerei esse jogo. Por quê? Eu jogava o 360 desbloqueado. Então eu chegava numa fase que o jogo travava. Então eu nunca vi o final do jogo. Nunca joguei ele uma quantidade de horas, assim, suficiente pra ter uma opinião. Entende? Então, assim, eu fico nessa, assim, tipo, pô, eu achava não tão bom, mas eu jogava. E eu não sei o quê. Ah, tipo, eu não tenho opinião concreta do jogo porque eu não zerei, né? Carros 3. Vou comprar. Se for ruim, tá fudido. Beleza, Randy? Se for ruim, tá fudido, hein? O Cronos, ele é um jogo antes do Realty from the Ashes. Ele é mais um Souls-like indie, né, ó. Joguinho indie aí. Manelinho o jogo. E ele tem um lance, ó. Ele tem um lance lá do Sifu. O Sifu não foi o primeiro que teve a ideia de quando o personagem morre, ele envelhecer. Nesse jogo, já tem essa ideia. Foi daqui que o jogo tirou a ideia desse jogo aqui, entendeu? Sempre que ele morre, ele envelhece um ano, dois anos, enfim. E aí você tem que zerar o jogo sem ficar velhinho, né? Cold Vane, Dark Souls de anime. Darksiders 3. Darksiders quase de anime. Quer dizer, Dark Souls quase de anime. Dark Souls quase de anime. Vamos ver aqui. Ó, Fear 2, pô. O preço dele tá muito bom. 25 pontos. É... Roda em 60 FPS. Pelo menos no Series S. Eu não sei dizer se no Xbox tá em 60, né? Mas no Series S tá rodando em 60. Ó, o cara falou, envelheceu bem. E é verdade. Assim, o gráfico do jogo tá maneiro. É, as fotos tomam uma qualidade bem baixa, né? Mas o gráfico do jogo tá maneiro. Eu tava pensando esses dias em fazer uma live desse jogo. Só que foi aparecendo outras coisas, né? Aí eu não consegui fazer. Mas é, é da hora. O 25 tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Ó, o Grick aqui, ó. Esse jogo, ele... Antes, ele era um jogo de... Ele era um jogo só da nova geração. Ele recebeu faz, acho que um mês, dois meses atrás, versão pra antiga geração, né? Então, ele roda no Xbox One, no PS4 também. É um bom jogo. R$156,00. É um preço ok, né? Podia tá mais barato. Porque é um joguinho de umas 6 horas, 7 horas. Mas tá bom. Era uma 40 a conta do DC é foda, né? Cara, The Revolution. Aqui, ó. Revolution. O joguinho aqui... Umas... Umas DLCs aqui. Acho que tem todas as DLCs do jogo, né? Pelo que eu entendi. É, tem todas as DLCs. Pô. É uma bosta? É uma bosta. Mas é uma bosta barata, entendeu? É aquela bosta assim que não vai feder tanto. E você vai se divertir. É. É um jogo legal. Principalmente agora no Series S que tá rodando 60 FPS. Então, tipo... É tipo... Sei lá. Eu acho que o problema desse jogo foi quando ele lançou, né? Porque quando ele lançou, né? É... Ele tava com muito problema de desempenho. Entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia ele já tá tranquilo. Então foi... Esse foi o problema. Quando ele lançou, tava todo cagado. Todo... Rolando mal em tudo. Sabe? Ele era basicamente ali o cyberpunk da época dele. Entendeu? Tá todo cagado. Hoje em dia não. Tá tranquilo. Então por 7 contos... 8 reais. Se você pegar ali um... Um... Far Cry de mundo aberto. Meio cyberpunk futurista. É um jogo legal. Dá pra se divertir. Eu acertei no jogo ainda. Eu gostei do jogo. Eu zerei... Pô, eu zerei ele... É... Anos atrás... Uns 4 anos atrás... Eu zerei ele no PS4. E eu lembro que quando eu joguei no PS4. Rodando em 30 FPS. Eu zerei ele e pô... Falei... Pô, esse jogo é legal, cara. É bacana que a história e tal. Tá em português, né? Gostei do jogo. Mas isso foi... Eu zerei ele anos depois que lançou, né? Porque ele foi um dos primeiros jogos... Ah... Da geração, né? Então... Ele tinha ali os problemas e tal. Então depois de... 2, 3 anos que lançou o jogo... Eu comprei e tava tudo ok. O... Lords of the Fallen, né? Tá caro. Tá caro. Porque já tava 10 conto uma vez aí. A audição completa. Ficou mais barato já. Uma vez aí. Mas já tá aí, né? Na verdade, mas já foi... Já foi dado na Gold, né? Tem o Mafia... 2, Mafia 3. Mas... Esse não tá mais promoção? O Bundle? Até por 2 reais, né, cara? É um jogo ok, sabe? É um Souls-like ok. Mas... Ele já ficou mais barato. Então, tipo... Nesse momento ele tá caro mesmo. O Midnight eu comprei, né? Então... Bom, né? Eu gostei do que eu joguei. Pena que roda 30, né? É, ó. Bom jogo, Rise of the Beheader. Pegar com... O Rewards. O Metro... Eu não canso de... Recomendar, né? Então... Se você não... Você pegou o Metro Exodus. Já com as DLCs, né? O Gold. E não tem o Metro Redux. Que são o primeiro e o segundo. Ótimo preço. Né? Tá aí. Um ótimo preço pro jogo. E... Deixa eu ver aqui. E mais. Ah! Tem um Red aqui. Eu tenho esse jogo. Eu tenho esse jogo no... No Switch. Um joguinho... Um... Da... Double Fine. Roguelike. É bem legalzinho. Eu gosto do jogo. Mais ou menos repetitivo. É... Roguelike, né? Eu acho um jogo bacana. Bem divertido. O preço dele tá bom, né? Pra um jogo Roguelike. Engraçado, né? Ele é da Double Fine. Mas ele não entrou ainda no Game Pass, né? Que estranho. Né? Estranho isso. Será que é porque foi publicado pela Bandai? É por isso que ele não pode entrar. Deve ser, né? Aqui é da Double Fine. Deve ser que a publicação foi pela Bandai, né? Por isso que não entra. Sei lá. Mas é maneiro o joguinho. Ó. Cara, muito barato. Muito barato. Red Faction Guerrilha. Eu gostei do nome. Re-Mars-Terry. A brincadeira com o nome Marte foi boa, né? Re-Mars-Terry. É... Muito bom o joguinho. Pô, barato pra caralho. É aquele joguinho de mundo aberto, porra louca. Que você tá assistindo tudo que é ver na frente. Tem aquela física maluca, assim, de você quebrar os objetos, né? Pô, por menos de 10 reais... Muito legal o jogo. Bem... Eu acho que é isso, né? Já viu tudo, né? E aqui, né? As promoções daqui já estão inclusas todas, né? De uma vez, né? Não vai ter nenhuma diferente, não. É, tá tudo agrupado no mesmo. É isso mesmo. Meu Deus, tanto jogo bom passando e você ignorando. Se eu estou ignorando, é porque o jogo não é bom. Mas, assim, o lance do vídeo é indicar jogos que eu acho que tá num preço legal, tá num preço bom, entendeu? Porque indicar qualquer jogo, assim, indicar um jogo por qualquer preço, pô, aí meio que vou ficar o vídeo inteiro indicando o jogo, né? Entendeu? Eu tô indicando jogos, assim, que eu sei que, ah, beleza. Esse jogo aqui é bacaninha, tá com preço legal. É mais indicar jogo que tá com preço bom, entendeu? Porque não dá pra ficar indicando tudo que tá aqui com preço, né? E não é tão interessante. Exatamente, eu só indiquei em bomba. Os jogos que vão bombar. Cretou muito o Xbox no novo GTA? Não. Normal. Ó, tô vendo aqui de novo, ver se tem alguma coisa que eu deixei passar. Por exemplo, aqui, Ride. Eu não jogo Ride. Como que eu vou indicar esse jogo? Tá num preço legal, mas eu vou indicar por quê? Ah, nossa, olha só, Ride, 36 reais, versão Gold. Tem muito bem pra que eu indicar, não jogo. Tipo, os Naruto. Os Naruto é meio foda de indicar, sabe por quê? Toda semana tá em promoção o Naruto. Toda semana tá em promoção. Então, tipo, não tem por que eu indicar, porque toda hora tá em promoção o jogo. Por exemplo, Soul Carver também. Soul Carver tá sempre em promoção. É, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada não. O que eu falo é que nessas listas, né, também tem jogos que tá no Game Pass, né? Aí não faz o menor sentido de eu indicar. Ah, esse jogo aqui é um jogo da Gold? É um jogo de futebol arcade? Olha só. Não sabia que era o jogo da Gold. A 6 e 20, bateu foi de 2040, né? Mas é que tá, o Buzinho. Eu não joguei. Como que eu vou indicar o Chrome Squad? Eu não joguei. Eu não sei muito sobre ele. Vai falar, ah, não. Joga Chrome Squad. Eu não joguei nada dele. Não vi nada dele. Aí é difícil me indicar, né? Eu indico, assim, os que eu joguei, os que eu conheço, que eu sei que é bom. Hoje é, pô, esse jogo aí o pessoal fala que é maneiro e tal. E eu não vi tanto falar assim, tipo, ah, o pessoal fala que é bacana o Chrome Squad. Mas, tipo, eu não vi tanto dele, entendeu? Pra indicar. É, não é pra mim, é lá, é, exatamente. Tipo assim, World of Final Fantasy. Eu não sei se é bom. Tá um preço legal. Mas não sei se é bom. Bom, enfim, é isso. Vou encerrar o vídeo, mas eu vou continuar a live, porque eu vou encerrar o vídeo primeiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal, se você quiser. Sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau.